CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Nesta segunda-feira é comemorado o dia internacional do orgulho gay e que tem como um dos objetivos conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia. A Isabelle Mello traz agora o relato de um homem trans que tem mais um motivo para celebrar nesta segunda-feira. A nova documentação. Isso mesmo, Dani, a gente fala orgulho internacional gay, né? Mas que abrange toda a comunidade, LGBT mais, LGBT, que a gente tem várias siglas, né? Letras que a gente coloca. Isso, falam muito agora LGBTQI a mais. Isso. É, mas o importante é só a gente saber que tem muitos ali dentro, enfim. É. Que se sentem representados, né? Exatamente. Da maneira como você fala, com todo respeito, é isso que é importante. Bom, hoje, dia 28 de junho de 2021, vai ficar marcado pra sempre na vida do professor pós-graduado William Giusti Fabrin, de 29 anos. Homem trans, o educador recebe hoje a nova documentação com o nome que, então, o representa, como ele sempre se enxergou civil. Na contramão da maioria das pessoas que, infelizmente, né? Fazem parte da comunidade LGBT, não podem contar com o apoio dos pais, apoio de quem é mais próximo. Muitas pessoas relatam, né? Que sofrem dentro de casa, às vezes, essa recriminação, esse preconceito, é ao contrário do William, que teve o apoio da mãe, inclusive, foi a mãe do William que escolheu o novo nome dele. Eu escrevi uma carta pra ela, explicando tudo o que eu vivi na minha vida, desde a infância, assim, coisas que só eu sabia, que só eu lembro, só eu vivi, só eu passei, e que ninguém nunca imaginou. E aí eu falei, mãe, eu preciso conversar com você, eu vou ler uma carta. E assim que eu li, eu ia explicando, né? E lembrando pra ela fatos que aconteceram, que ela poderia ter observado, mas também não observou, ou observou, e também não entende, né? Fatos de infância. E assim, enquanto eu li a carta, era lágrimas e lágrimas, né? E ao contrário do que o William esperava, né? Talvez uma repreensão da mãe, ou enfim, algum tipo de preconceito, ela acolheu ele com muito amor, com compreensão. E eu esperava, assim, uma atitude totalmente negativa dela, ou ela ter um tempo pra pensar, mas foi muito leve. O meu contato com ela foi muito leve. Ela super que abriu os braços, me acolheu. Eu falei de mudar meu nome, ela falou, tudo bem, vamos pensar. Eu falei, mãe, é muito importante que você escolha o nome pra mim, né? É, pra eu me sentir acolhido mesmo. E ela, ela disse, tudo bem, vamos pensar, eu vou escolher sim. E acabou que ela escolheu o William. E mesmo distante do pai, fisicamente, o William também pôde contar com o apoio do pai por meio de aplicativo de mensagem, né? A tecnologia tá aí pra isso, ele também contou com o apoio do pai dele. Eu falei pra ele o que tava acontecendo por WhatsApp, que eu quase não ouvi. E assim que eu mudei minha certidão de nascimento, eu mandei pra ele, pai, negócio seguinte, agora eu me chamo, fulano, fulano, fulano. Ele falou, poxa, que legal, você não tirou meu sobrenome, seu nome é lindo. Aquilo foi, foi muito bom pra mim, sabe? O mais importante pra pessoas como eu é se sentir acolhido, né? E após essa aceitação dos pais, o William conversa comigo, ele tava dizendo que ele, então, decidiu realmente dar esse passo do que ele sempre pensou, sempre sentiu dentro dele, mas foi um processo que ele mesmo disse que ele precisou de autoaceitação e de entender conhecimento sobre ele mesmo e sobre o que ele tava sentindo naquele momento. Eu sempre soube, né, que eu era, não sabia o termo, não sabia que eu era trans, né, não conhecia esse termo, um homem trans, mas eu sempre quis ser um garoto, desde pequeno, assim. Sempre sonhava, sabe? Na minha mente, assim, em ser um menino. Só que também eu não entendi e também tinha medo de falar as coisas que passavam na minha cabeça, medo do desconhecido, né, porque eu não conhecia. Enfim, levou muito tempo, né, pra eu entender e ter uma maturidade, me entender, né. O autoconhecimento, como ele tava dizendo, passou também por muitas pesquisas, até quando o William realmente entendeu que vestir roupas ditas como masculina ou cortar o cabelo já não era o suficiente pra ele se sentir bem com ele mesmo, identificado com o próprio corpo. Daí, então, o professor procurou a ajuda de profissionais na rede particular pra começar o processo de hormonização, que é começar os hormônios, só que ele não conseguiu encontrar essas pessoas na rede particular e daí, então, ele contou com o apoio da rede pública. E aí, eu dei entrada no SUS e consegui o atendimento. O SUS tem um atendimento especializado, totalmente preparado pra te atender e comecei a hormonização com atendimento especializado médico, né, fazendo exames e tudo mais. E além do apoio dos pais, como o William destacou logo no começo, ele também teve o apoio essencial, que foi o primeiro apoio que ele teve ali, o primeiro amparo da esposa. Foi pra quem ele abriu primeiro, falou o que ele tava sentindo e, enfim, ela compreendeu totalmente o desejo dele de começar, então, essa transição. A minha esposa foi a primeira a me dar forças, né, eu falei pra ela que eu era trans. Se eu mudasse, se não teria problema, porque é uma mudança gigantesca na vida, é uma mudança física, psicológica, de nome, é uma mudança de tudo, de se adaptar, né, até a pessoa é acostumada a te chamar de um jeito e aí ela precisa aprender, ela precisa acostumar a te chamar de outro. Ela falou que não teria problema nenhum, que o que importa é eu ser feliz e que ela estaria comigo. E a enteada de sete anos do William, eles até se preocuparam, assim, com como contar, como ela vai receber essa informação e, mais uma vez, ao contrário do que o William esperava, ela recebeu muito melhor essa informação. A gente ficou pensando como contar pra ela, o que fala pra ela, se ela iria se adaptar, chamar pelo novo nome e hoje quem mais me chama pelo meu nome, William, é ela. Ela até corrige os outros quando alguém é, chama pelo nome antigo. E assim como o William, outros milhões de brasileiros não se reconhecem ao olhar no espelho, como o próprio professor disse, é um processo de autodescobrimento e de aceitação, sempre permeado por apoio especializado, então é importante, incluindo médico clínico e psicológico, aqueles que não, que podem contar com apoio familiar, conseguem, digamos que, trilhar o próprio caminho com mais facilidade, com menos dificuldade e aqueles que já não tem esse apoio dentro de casa, podem também procurar locais que se sintam amparados e acolhidos. E aqui em Campo Grande, existe a Casa Satine, que oferece apoio à comunidade LGBT+, para você entrar em contato com eles, tem o Instagram, arroba Casa Satine. Existe também o Mescla, que é o Movimento de Estudo de Sexualidade, Cultura, Liberdade e Ativismo de Mato Grosso do Sul. Basta você acessar o Facebook, arroba Mescla MS ou facebook.com barra Mescla MS, além também de ter a Coordenadoria Municipal de Políticas e Assuntos de Diversidade Sexual e também a Estadual, então tem essa rede de apoio para quem, infelizmente, não encontra esse apoio mais próximo dentro de casa. Eu deixo uma mensagem para as pessoas que estão passando pela mesma coisa, que encara o mundo. Dê o melhor de sim em tudo que você faz, que essa bondade volta para você, essas coisas boas voltam para você. Bom, Dani, é isso. Então, fazendo um resumão aí, a gente tem a história do William, que representa tantos outros milhões de brasileiros, não só em relação a quem faz a transição, o William, que é um homem trans, mas também quem se engloba em todas as siglas, todas as letrinhas que a gente tem ali dentro do LGBT+, enfim, é importante esse apoio, né? A gente contar com esse apoio dentro de casa. Dia 28 de junho, que também é meu aniversário e mescla também com essa data muito importante e dizendo como experiência própria, eu acho que quando a gente tem o apoio dentro de casa é muito importante e quando a gente tem o apoio de redes como a informação. Então, a gente como rádio, que é um dos meios mais democráticos, eu acredito, chega mais longe do que televisão, do que internet e muitas pessoas se informam mais pelo rádio, principalmente pessoas que às vezes não tem como ter esse conhecimento. Então, pais, mães, avós que se encontram nessa situação, não conseguem entender o filho, o enteado, o neto. Então, é importante que a gente também tenha essa rede de apoio como redes, meios de comunicação que falam sobre esse assunto. Então, a gente foi permeado por muitas notícias nesse mês de junho, mas não é só junho que as pessoas se descobrem saindo do armário, enfim. E contar com apoio familiar é muito importante, pra quem não tem esse apoio, tem as redes públicas, estaduais e todas essas ONGs que amparam essas pessoas, então é muito importante. E também que os pais tentem entender os filhos, ter essa conversa, esse diálogo, porque às vezes isso só distancia a pessoa, causa mais tristeza e uma descoberta mais dura, mais árdua. Esse dia de hoje é marcado justamente porque nos Estados Unidos, a comunidade LGBT, principalmente gays, queriam se reunir e eram proibidos por lei, até um belo dia, dia 28 de junho de 96, que então os policiais entraram na base da porrada, assim, da violência, pra tentar conter um grupo que estava reunido em um restaurante em Nova York e gerou então a prisão de 13 pessoas ali, só porque eles estavam se relacionando com pessoas do mesmo sexo, então um tabu que até hoje é muito difícil de ser falado, em 2016 o presidente Obama tornou aquele lugar um símbolo histórico, então a gente ainda está a passos lentos, a gente está em 2021, século 21, mas ainda essas informações às vezes podem ser difíceis de serem digeridas por algumas pessoas, mas é um processo, como a gente bem disse, de autoconhecimento e aceitação e até mesmo pra quem não está incluso na comunidade, mas tenta pelo menos compreender a fala e o espaço do outro, então esse espaço que a CBN promove é justamente pra isso, pra gente ter essa pluralidade de falas e também toda a rede de apoio está disponível lá no portal da CBN Campo Grande, o pessoal que está ouvindo a gente, se identificou com a história do William, daqui a pouquinho vai estar disponível lá no nosso portal, pra que as pessoas entendam o que fazer, pra onde recorrer e não ficarem perdidas em si mesma por tanto tempo. Eu gosto muito quando citam uma frase que é o seguinte, é preciso respeitar, entendeu? Independentemente de quem aceita, de quem não aceita, respeite. Se você respeitar, já está muito bom, né? E eu quero agradecer essa fala do William, essas falas todas do William que foram super importantes, né? A gente costuma dizer assim, que ter um bom personagem pra poder exemplificar um assunto que a gente quer trazer aqui pra junto da imprensa, que a gente quer mostrar pras pessoas, é mais que meio caminho andado, né? Ter alguém falando, ter alguém mostrando o quanto isso é importante, é muito bom. É muito bom pro jornalista ouvir uma fala como a dele. Obrigada, viu, William? CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor, Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande, a construtora acima das expectativas. expectativa. Umigrã e Saraiva de Resende. 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 Obrigado.